Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma receitinha muito fácil usando a casca do maracujá. Ela tem diversos benefícios para a nossa saúde. Uma delas, ela é rica em fibra, ajuda no funcionamento do intestino, combate diabetes, melhora o colesterol, é rica em diversos minerais e é um calmante natural. Também ajuda a controlar a ansiedade, perca de peso, dentre outros benefícios. Então, não jogue a casca do maracujá fora, gente. Vamos aproveitar aí para melhorar aí a nossa saúde. E aqui, gente, eu tenho algumas cascas de maracujá, que eu usei o maracujá e vou estar usando também as cascas. Se você não for usar a casca na hora, pode colocar em um saco prático e deixar no congelador, que ela dura bem tempo, para depois você estar utilizando. Fique agora com essa receitinha tão fácil e tão boa para a gente estar fazendo aí com a casca do maracujá. Fique agora 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 com a casca do maracujá.